Olá, como vai você? Que 2021 seja um ano repleto de bênção, saúde, paz e felicidade para você e toda a sua família e que na realidade seus planos e projetos em Cristo Jesus sejam completamente realizados. Queremos chamar a atenção de todos vocês para esse relato que consideramos muito grave. Agora, sabemos que de norte a sul, de leste a oeste, há uma total e completa desaprovação da administração de Ailton José Alves que tem que ser manifestado de forma arbitrária, ditadora, de forma desrespeitosa para com as pessoas, sem nenhum sentimento fraternal, nenhum sentimento fraternal e que tem deixado as pessoas verdadeiramente confusas. Existem muita gente, muita gente que tem sérios e graves relatos e que não fazem. Existem outros que querem fazer, mas lhe falta coragem, mas queria chamar a atenção de vocês para o relato desse presbítero Geriel Santos, irmão do cantor e presbítero também Jair Santos. Um homem criado no temor da palavra de Deus, conheci bem o seu pai, o pai de Jair. Eu me lembro que na década de 85, lá em São Lourenço, ele tinha um conjunto musical, o Jair era adolescente e numa das pregações do pastor Takayama, Deus derramou um poder tão grande lá na igreja de São Lourenço, na década de 80. E o seu pai, que eu não me lembro agora, foi revestido com uma autoridade e um poder tão grande naquele conjunto. Foi uma verdadeira maravilha. Então, nós, essa geração, fomos criados no leite racional. E de repente chega aí o Tom José Alves com todo esse desvio de conduta, seguido por seus diretores e seus apoiadores, cometendo os mais vis absurdos, conforme temos denunciado aqui. Absurdos que têm cedido todo e qualquer limite do suportável. Então, prestem atenção a esse relato desse presbítero Geriel Santos e que vocês, ao ouvirem esse relato, se encorajem, denunciem, porque nós não podemos de forma nenhuma ser conivente com o erro. Temos que denunciar enquanto estamos aqui, enquanto vida temos. A Bíblia diz, tudo quanto tiver as mãos para fazer, faze-o conforme as vossas forças. E você, como membro da igreja, você como obreiro, você não pode se calar diante dessas injustiças. Então, vejam aí esses relatos e tirem as vossas próprias conclusões. Sou o pastor Geriel Santos, irmão do cantor Jair Santos. Venho por meio deste vídeo, não é? Trazer ao conhecimento de todos um processo que eu tenho passado com a IADPE. Pois, desde o ano de 1993, quando eu comecei a trabalhar na igreja como presbítero, com ação pastoral, consagrado ao presbitério na IADPE. Trabalhei quatro anos e oito meses no distrito de Algodões. Ali nós construímos um templo. Vale salientar que não tivemos nenhuma ajuda, nem do templo central ali na Cruz Cabugá, nem da sede local que era em Arco Verde. Mas mesmo assim, Deus nos deu da sua graça e supriu as nossas necessidades, né? Mandando o necessário e nós construímos aquele templo e está lá até o dia de hoje. Dali nós fomos mudados pela direção da IADPE para a Rainha Isabel, um distrito da cidade de Bom Conselho. Fica próximo ao Palmeira dos Índios. Ali trabalhamos por três anos e quatro meses. Também fizemos ali uma pequena reforma ali no templo, que foi necessário, né? E trabalhamos para Jesus com alegria e com dedicação. Passados os três anos e quatro meses ali, nós fomos transferidos novamente pela direção da IADPE para a cidade de São Joaquim do Monte, onde estou até hoje. Aí sim, foi onde começou todo o problema. Apesar que, quando eu fui para a Rainha Isabel, o meu filho mais novo, ele passou por um processo de enfermidade, de osteomielite. E ele estava em tratamento quando o pastor Ailton José Alves, através do pastor José Leôncio, vale logo lembrar os irmãos, foi feito um plano de saúde no meu nome, que era para poder atender o meu filho, que estava com problema na perna. E assim que o pastor Ailton assumiu, uma das primeiras coisas que ele fez foi cortar o plano de saúde, que era o qual eu cuidava do meu filho, tratava do meu filho, né? Então, nós vinhamos para aqui, para São Joaquim do Monte, e aqui foi onde começou todo o processo. Fomos trabalhar ligado à cidade de Camusim de São Félix, onde, na época, o então pastor era o pastor Gilberto Batista de Lima. E foi através dele, solicitou ao pastor Ailton, e nós viemos para cá. Quando chegamos aqui, nós começamos a trabalhar para o Senhor, com alegria, com dedicação, né? Onde Deus abençoou maravilhosamente o trabalho aqui, de um jeito que houve um certo ciúmes, né? Do pastor da sede, que era em Camusim, com o trabalho aqui, e aí começou todo o processo de perseguição. Começamos a enfrentar dificuldades, porque a sede aqui local, em Camusim, o pastor começou a restringir a minha liberdade para trabalhar aqui, muitas vezes até escalando a gente para tirar culto em Camusim, num distrito lá em Camusim, numa vila. E a gente ia, em obediência, e atendia. Só que isso aí foi crescendo, e criou-se aqui uma certa inveja. E por conta disso, com alguns problemas que houve, através desse caso, o pastor foi no templo central e disse ao pastor Ailton, o qual de pronto, logo acreditou no que o pastor disse, o pastor de Camusim, né? Disse que eu batia na minha esposa, disse que aqui não podia entrar nenhum irmão. Onde nada disso era verídico, pois na minha sala os irmãos chegavam, a gente se sentava, conversava, a gente lanchava, a gente, a minha esposa fazia café, a gente servia café para os irmãos, era uma bênção. Mas aí ele levantou esse falso, e o pastor Ailton acreditou. De uma tal forma que, quando o pastor Ailton conversou comigo, eu disse a ele, vou chamar a minha esposa para o senhor perguntar a ela. Ele disse, não, não envolva a sua esposa nisso. Não quis que eu chamasse a minha esposa. E ficou o dito pelo não dito. E esse pastor, Gilberto Batista de Lima, logo foi tirado daqui de Camusim de São Félix. Ele foi transferido e veio um outro pastor, um evangelista. E na época, quando esse evangelista chegou, ele já veio, passou logo uma semana na casa do pastor, antes dele sair, do pastor Gilberto Batista de Lima, que fez a cabeça dele, né? Contra mim. A primeira reunião que esse evangelista fez, quando ele chegou, foi falando mal de mim. Ele não citava meu nome, mas eu entendia pelo assunto que ele tratara, que eram coisas que o outro pastor também falava. E a gente suportamos tudo isso calado, mas a coisa foi ficando difícil, estreitando aqui. E chegou um ponto que esse evangelista, uma vez ele estava num culto, aliás, eu estava num culto, ele chegou e ele disse a mim, eu me sinto melhor quando você não vem para o culto, porque aí o povo vai aprender a gostar mais de mim do que de você. E isso me trouxe uma certa tristeza, desânimo. Então eu resolvi, eu resolvi que não iria mais continuar caminhando para a IADPE. Fiquei em casa, passei um tempo em casa, mas houve um congresso, insistiram, ouvei uns irmãos, amigos nossos, de um grupo, que canta, e ele insistiu, eu fui para o culto. Quando eu cheguei no culto, eu já fui um pouco mais tarde, que eu não estava muito bem, me senti muito bem. Quando eu cheguei, o culto estava lotado, ou seja, o pastor veio de camocinho e não deixou nenhuma cadeira para que eu pudesse sentar. E quando eu adentrei no tempo que ele viu que os irmãos voltaram a atenção para mim, ele mandou correndo que alguém arrumasse uma cadeira e empurrou no apertado ali para que eu pudesse sentar. E eu fiquei ali, mas não fiquei me sentindo muito bem. E resolvi, antes de terminar o culto, fui ontar a ele e disse, pastor, eu estou indo para casa, que eu estou um pouco, não estou muito bem. Ele disse, é bom mesmo, é bom, pode ir. Aí foi naquele dia, quando eu desci do púlpito, eu disse no meu coração, Senhor, nesse púlpito eu não subo mais. Então, saí e foi quando nós ficamos em casa e alguns irmãos nos procuraram, dizendo se a gente não fizesse culto em casa, para o templo da IADPE não ia mais para os trabalhos da IADPE. Então, eu resolvi, nós resolvemos trazer o ministério. Me liguei ao ministério e a gente trouxe o ministério. E, aliás, veio 80 irmãos. Veio primeiro 40, depois veio mais 40, dizendo que iria ficar com a gente. E a gente foi, nós filiamos ao ministério. E trabalhamos alguns meses. Depois, Deus nos deu a direção. Nós fundamos o Ministério Assembleia de Deus, o Ministério Belém, ligado a CEMADES e ligado a CGADB. Mas, mesmo assim, até o dia de hoje eu sou perseguido aqui. Levantam calúnias contra nós, defamação, injúria. Dizem que nós somos rebeliados e eu estou disciplinado. Ultimamente, agora, o gestor que está aqui, que é um menino de calça curta, eu posso dizer assim, rebatiza alguns irmãos que resolvem voltar também. Não tem nada a ver com isso. Os irmãos vão e aceitam e eles rebatizam lá. Ou seja, quem faz isso é um aceita, né, meus irmãos? Porque a Bíblia diz que só há um batismo. Então, eles estão entrando por esse caminho. E eu quero dizer também aos irmãos que, como eu falei a princípio, sou irmão do cantor Jair. Houve um processo muito difícil porque, por Jair estar dentro do sistema do gestor Ailton José Alves, ele tem que se adaptar ao sistema. E ele passou um período muito grande. Não foi negócio de meses, não foi negócio de anos. sem contato comigo, não é? E isolado. E logo quando eu saí, veio dois irmãos meus, não sei se enviado pelo pastor Ailton, mas vieram aqui pedir perdão porque eu tinha saído da igreja. Tinha saído da convenção, da IADPE. E até aí, irmãos, eu quero dizer para os irmãos, primeiro eu não cometi pecado algum. Apenas não quis ficar na IADPE resolvi sair e estou servindo ao Senhor do mesmo jeito. Não é? Graças a Deus o Senhor tem batizado com o Espírito Santo, tem renovado, tem curado, tem abençoado, tem salvado. Então, nós estamos aqui trabalhando para o Senhor. Tá certo? Mas, não é fácil, não é fácil. Porque somos oprimidos aqui por eles. Por exemplo, se a campanha evangelizadora nossa sair para evangelizar e eles souberem onde é a rua, eles mandam um grupo atrás dizendo que a nossa igreja é rebeliada, que não é uma igreja certa. Então, eu estou passando uma situação não muito fácil. Mas estou aqui junto com os irmãos que têm denunciado essa direção corrupta dizendo para vocês que é uma realidade. Eu fiz parte, eu nasci, me criei no Evangelho e na igreja, na IADPE. Não é? Na época ainda peguei um pouquinho do pastor José Amaro. Era muito criança, mas ainda peguei. Peguei o período completo com o pastor José Leão Cita Silva, homem de Deus. Não é? Pastor Almeida, um santo homem de Deus. E estamos por aqui. É isto que tem acontecido. É para isso que eu vim aqui expor. Tá certo? Falar para os irmãos. Não tenho nada contra ninguém. Não estou aqui com ódio, com raiva. Não, de maneira alguma. Eu estou aqui falando a verdade. Não é? E eu quero dizer que a igreja em si, a igreja que vai para o céu não tem nada a ver com isso. Não é? É um pequeno grupo. Infelizmente, é um grupo que está na cabeça, na liderança do Ministério da Convenção que entrou por esse caminho. Não é? Então, orem por nós. Nós estamos orando por vocês. Eu quero agradecer por esta oportunidade de poder expressar os meus sentimentos e a verdade daquilo que eu estou passando aqui. Não é? Pois não é fácil. Mas eu posso dizer até aqui ter me ajudado o Senhor. Tá bom, irmãos? Então, é repassado para os irmãos da igreja aqui em São Joaquim do Monte, os irmãos lá da IADPE, os novos convertidos, quando aceitam, eles vão logo e dizem a eles que nós somos rebeliados, que eu sou disciplinado, que inventam coisas terríveis. Não é? Mas, eu venho apenas através deste vídeo esclarecer. E quero dizer também para os irmãos, não é? Que, graças a Deus, como família, em termos de, da minha pessoa, com meus irmãos, somos unidos, graças a Deus, é uma bênção. Apesar desse período que o Jair passou um pouco ausente, em termos de visita, de vir aqui na minha casa, ele já tem vindo assim uma vez ou outra, ele já passou aqui, demora, mas vem quando ele pode, mas já houve dias dele vir aqui cantar na igreja, no trabalho aqui da IADPE e não veio aqui na minha casa para não se contaminar, para não se misturar. Mas, graças a Deus, deu uma melhorada sobre isso, apesar que ele não canta em outra igreja, não, ele não canta no nosso ministério. Nós somos a Assembleia de Deus, tá certo? Filiado hoje, filiado a Semades estadual e a CGADB a geral. Ou seja, a mesma convenção geral que eles, mas mesmo assim eles dizem que eu sou disciplinado, se batizar alguém aqui for para lá, eles rebatizam, como que se o batismo não vale de nada, para denigrir a minha imagem. Não é? Então, estou aqui trazendo esta palavra, dizendo para os irmãos, nem estou aumentando, nem diminuindo. Teve, pelo contrário, teve mais coisas que por motivo do vídeo não ficar muito longo, eu não vou poder falar agora. Mas que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Obrigado.